Deus vos salve, Deus vos salve esse nosso canzoar Deus vos salve, aldeia santa, salve todos os orixás Obaluaê e a rainha do mar Deus vos salve, aldeia, Deus vos salve Deus vos salve esse nosso canzoar Deus vos salve, aldeia santa, salve todos os orixás Obaluaê e a rainha do mar Senhor das marcas, sou zureneia Veio de longe pra nos salvar Deus vos salve, aldeia, Deus vos salve Deus vos salve esse nosso canzoar Deus vos salve, aldeia santa, salve todos os orixás Obaluaê e a rainha do mar Deus vos salve, aldeia, Deus vos salve Deus vos salve esse nosso canzoar Deus vos salve, aldeia santa, salve todos os orixás Obaluaê e a rainha do mar Senhor das marcas, sou zureneia Deus vos salve, aldeia, Deus vos salve Deus vos salve, aldeia santa, salve todos os orixás Obaluaê e a rainha do mar Obaluaê e a rainha do mar Obaluaê e a rainha do mar Obaluaê e a rainha do mar